Tem sabedoria, humildade e procedência Senhora como um índio do Marroque O pensamento todo o tempo na frente do choque E não deixa a fumaça te levar Tem coragem na disputa, força pra lutar Guerreiro, não desiste e corre atrás Tem a sabedoria pra que o dia seja eficaz Não se entregar a essa Babilônia Explode a revolução Com a bomba atômica, conceito de viver Pedindo a paz na terra Atingindo com as palavras dessa atmosfera Um novo apocalipse, uma nova era Condenados pela amizade, então que causa a tonal contaminação A vida certa no caminho errado Não tem solução pro pensamento atrofiado Viver trancado, bolado, com uma pá de aliado Tentando esquecer dos erros do passado A vida é feita de juiz, ele e o seu próprio réu Mas o pateu do mar quer levar Assina o papel nessa vida de bom O ofendido sofredor Na batalha diária pela paz e o amor Pela paz e o amor Filhos da selva de pedra Pregando a revolução Pregando a revolução Filhos da selva de pedra Filhos da selva de pedra Pregando a revolução Filhos da selva de pedra Pregando a revolução Filhos da selva de pedra Pregando a revolução Pregando a revolução Filhos da selva de pedra Pregando a revolução Pregando a revolução É isso aí Teve comunidade na cena Até moro é nóis Valeu Pregando a revolução